Segunda série, olha lá, né? Segunda série redação. A gente vai trabalhar, a gente está já no finalzinho, né? Do semestre, percorrendo aí as principais, vamos dizer, as principais situações que precisam estar dentro do texto dissertativo, argumentativo, certo? Então, o gênero é argumentativo, gente. A tipologia do Enem é o texto dissertativo, argumentativo. Para você argumentar, você precisa, sim, trabalhar com essas estratégias, ou seja, para melhorar a sua argumentação. Professor, de que forma isso pode ser melhorado? Existem, gente, várias estratégias da língua, certo? A contar pelo vocabulário, vocês podem trabalhar com bastante sinônimos, antônimos, a contar pelos próprios conectivos, né? Que vão traduzir ali, na verdade, várias ideias, né? A contar pelas preposições, pelos pronomes, por exemplo. Então, vocês têm dentro da língua vários caminhos para se utilizar, para melhorar cada vez mais seu texto. Então, eu trouxe aqui algumas ideias que a gente pode trabalhar no texto. Essa ideia de dúvida. No caso de você desejar expressar uma incerteza, ou no caso, uma probabilidade, aí use os conectivos com ideia de dúvida. Então, quais são esses conectivos? Talvez, porventura, provavelmente, possivelmente, quiçá, é provável, é possível. Então, é possível que você passe em matemática, se estudar bem para a prova. Então, eu dou essa possibilidade através desse conectivo. Quando o Lucas conseguir praticar mais temas para a redação, provavelmente, ele alcançará uma boa nota. Existe uma possibilidade, não é certo que vai acontecer isso. Então, essa é uma das estratégias, se utilizar. Agora, uma coisa que eu vou chamar muita atenção de vocês, gente. Cuidado com esse uso dos conectivos, para não trazer ideias diferenciadas. Ideia de certeza, que é o que a gente mais utiliza, quando quer dar uma ênfase. Então, eu gosto muito dessa palavra, eu decerto. Ele dá um tom de formalidade, na escrita, porque na fala, a gente não vai falar isso, mas estou falando na escrita, o decerto. Mas tem outras, incontestavelmente, seguramente, certamente é mais comum, com certeza é mais comum, evidentemente. Mas o decerto, dentre essas, ela dá um tom mais de formalidade. Depois de tantos meses de estudo, certamente, então, é uma ideia de ênfase, né? Depois que ocorrer isso. Tendo em vista que ele é formado em direito, decerto, é o decerto, né? Certamente, possivelmente, incontestavelmente, sem dúvida, evidentemente, realmente, eu posso substituir e a ideia vai permanecer a mesma, né? Essa ideia de ênfase e certeza. Uma ideia de ordem, vocês utilizam muito. Tem algumas pessoas, alguns alunos da terceira série, que se utilizam muito dessa ideia de ordem, principalmente para juntar os parágrafos do texto. Então, eu posso colocar primeiramente, ultimamente, logo depois, como tem ali, olha. Logo após sair da escola, Luísa foi para a aula de datação. Aí, primeiramente, Marcos saiu, ou Marcos abriu seus cadernos. Em seguida, ele vai ordenando o fato, né? Isso pode ocorrer no texto dissertativo, professora, porque aí dá uma ideia de que vai ocorrer mais nos gêneros narrativos. No argumentativo, você também pode fazer isso, porque você pode colocar uma sucessão de fatos e argumentos, ok? Aí, ao mesmo tempo que Luana está estudando para vestibular, seu irmão está estudando para passar de ano na escola. Bom, reformulação, o nome está falando, né, gente? Você formulou de novo, né? Você reforça a sua ideia. Observe que ele disse que era para retomar, reformular. Então, você, na verdade, vai dar uma nova evidência naquilo que você já colocou. Porque se você cita em outras palavras, quer dizer que você já citou alguma coisa aqui antes, né? Mas, precisamente, é porque você já citou. Cuidado com isso aqui. Ninguém vai iniciar um texto com essa ideia. Por quê? Porque é preciso que você já tinha citado algo, né? Mariana não vai conseguir a nota necessária. Observe que vem uma ideia anterior, né? Não vai conseguir a nota necessária para passar no curso que queria. Ou melhor, sabe que eu vou retomar o que eu já falei antes, né? Tirar mil na redação do Enem é extremamente importante para a sua média final. Em outras palavras, ele vai reformular a ideia, né? Conseguir uma nota boa na redação te dá mais chances de ser aprovado no vestibular. Principalmente em determinados cursos, né, gente? Bom, foi curtinha, não foi? Essa aula, porque a gente vai trabalhar outras estratégias linguísticas. E no livro de vocês, vocês vão treinar até o nosso plantão. Então, vamos lá.